Um vídeo no qual a gigante Apple é comparada ao Big Brother do livro 1984, de George Orwell, marcou o início de uma guerra no mundo da tecnologia. A animação foi lançada pela Epic Games, empresa que produz o jogo Fortnite, num protesto com a hashtag FreeFortnite após o game ter sido banido das lojas de aplicativos para celulares da Apple e do Google. O Fortnite é um fenômeno que reúne mais de 350 milhões de usuários em todo o mundo. Entre eles, celebridades como os jogadores Neymar e Lionel Messi e o rapper americano Drake. No centro da briga judicial está de um lado a Epic Games, que é a dona do jogo, e do outro a Apple e a Google, que cobram uma taxa de 30% sobre todas as transações realizadas nos aplicativos disponíveis nas suas plataformas. Com a razão dessa disputa entre as gigantes de tecnologia, como isso afeta os usuários de games, que consequências essa briga pode ter? Apple e Google podem ter que rever suas políticas de cobrança por aplicativos? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Mourão, os dois em home office. E nesse episódio, a gente conversa com o jornalista Tássios Veloso, editor do portal Tec Tudo e comentarista da Globo News e da rádio CBN. Fique com a gente. Tássios Veloso, conta pra gente como é que começou essa polêmica entre o Fortnite e a Apple. Qual a origem dessa treta aí? Ai, Carol, tudo começou porque a Epic Games, que é a dona do Fortnite, decidiu que ia implementar um sistema de pagamento próprio dentro do jogo, pra movimentação lá de dinheiro. Só que isso vai contra as diretrizes que a Apple e o Google impõem às suas próprias lojas, a App Store e a Google Play Store. Essas lojas exigem que as transações ocorram dentro dos sistemas dessas empresas. E com isso, claro, rola ali uma grana. Tem uma taxa de 30%. A Epic tentou pular essa taxa e receber todo o dinheiro dos jogadores pra si, colocar no próprio bolso. Mas aí não deu certo. As empresas perceberam e, por fim, expulsaram o Fortnite, desativaram o download do Fortnite, pra que negociassem e as coisas voltassem ao normal. Só que nisso, a Arapuca já estava montada. Porque enquanto a Epic tomava essa atitude, ela estruturou processos judiciais, já estava tudo pronto, para que assim que a Apple e o Google respondessem, ela já entrasse na justiça dos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, e começasse a questionar a dominância, a chamada dominância de mercado, dessas duas gigantes da tecnologia. Epic set a trap, Então a situação atual é essa. Elas estão brigando, vão para os tribunais, e enquanto isso, os usuários que já tinham Fortnite instalado, podem continuar usando, mas novos usuários não. Eles ficam praticamente impossibilitados de baixar o jogo, tem que aguardar pra ver o que acontece. É, agora pela postura da Apple e também da Google, aparentemente há o interesse dessas gigantes de tentar recuar, de tentar obter algum tipo de negociação. Provavelmente porque o negócio, pra elas, também é interessante, né? É muito interessante. Não existe um número oficial sobre a receita do Fortnite, mas alguns analistas estimam que por ano o game movimente entre um bilhão e um bilhão e oitocentos milhões de dólares com os itens digitais lá. Seu futuro começa ao comprar o passe de batalha. Você ganha sua equipe de agentes mil e quinhentos V-Bucks e itens inéditos. Então existe toda uma economia baseada no comportamento dos usuários desse game. E é por isso que a Apple e Google tem total interesse em resolver a situação. Assim, eu não imagino que eles vão simplificar e relaxar muito nessa taxa porque se fizerem isso pra esta empresa eles acabam tendo que fazer pra todo mundo. É o tratamento isonômico que as plataformas prometem e que é o chamariz pros desenvolvedores participarem, criarem coisas novas. Mas estão negociando. A gente sabe que no caso de aplicativos com assinatura essa taxa de 30% ela ocorre no primeiro ano mas na sequência tanto o Google quanto a Apple reduzem pra 15%. Então já dá ali uma aliviada pra quem consegue manter a lealdade do usuário por um tempo maior. Mas no caso do Fortnite não é assim que acontece porque são as microtransações compras pequenas mas que no fim das contas trazem esse volume absurdo quase 2 bilhões de dólares. E não custa lembrar o Fortnite é um jogo gratuito. Exatamente por ser gratuito as pessoas começam a se interessar vão se desenvolvendo por lá e depois de um tempo começam a pagar. Tá disponível pra Windows pra Mac pra iPhone pra Android então tem todo um ecossistema que depende dele. E não por acaso o Carol Maltic ele tem 350 milhões de usuários pelo planeta. Então não é briga de cachorro grande. Isso que a gente tá vendo nesses últimos tempos. Pois é, você falou aí do número de jogadores da receita do Fortnite mas hoje o Fortnite não é mais só um game, né? Acabou virando uma plataforma de lançamento de vários produtos. Já teve show de música. Teve um marco ali recentemente esse ano que foi o show de um rapper americano o Travis Scott que virou um evento dentro do Fortnite, né? Exato. Eu lembro na minha cobertura de tecnologia talvez você se lembre também Carol do Second Life era tipo um The Sims mas era online tinha os bonequinhos as pessoas passeavam lá por aquele mundo. No caso do Fortnite alguns elementos se repetem é um mundo tem um mapa ali digitalizado as pessoas podem participar e geralmente é o mata-mata que acontece. mas o Fortnite despertou por causa desse público gigante também uma série de oportunidades de marketing. Então tem time de futebol que lança a camiseta pra customizar lá a chamada skin ou seja, né? O visual do jogador e várias outras oportunidades. Então, ó eu tenho aqui anotado Copa do Mundo já teve ação no Fortnite NFL que é o futebol americano a Adriana Grande já lançou coisa por lá os Vingadores a Disney levou coisa pro Fortnite as empresas aos poucos foram percebendo que ali tem um público muito específico um público jovem um público comprometido com essa jogatina vibrante o tempo inteiro e nisso viu também que, ó dá pra falar com esse pessoal. Então também nessas grandes movimentações de dinheiro a gente imagina que a Epic tá pagando uma tarifa um pedágio pra liberar o seu jogo nessas grandes plataformas mas também não descrevencia a gente não elimina a possibilidade de a Epic negociar diretamente com a Disney pra fazer uma ação ali ou então negociar diretamente com a Adriana Grande pra fazer uma ação ali é, de novo conforme eu já falei são grandes empresas que estão ali estremecidas tentando resolver a sua situação e o mundo todo acompanhando porque os desenvolvedores menores eles ficam assim ah tá eu pago 99 dólares por ano pra me credenciar e lançar aplicativos pra Apple depois a Apple me cobra 30% em cima de tudo que eu faço por que que esse gigante vai deixar de pagar justo esse que tá ganhando uma nota e eu vou continuar pagando a tarifa que eles me impõem então tem essa discussão de fundo também acontecendo nesse ambiente de programadores de tecnologia é o seguinte nesse ano a Apple fez a WWDC que é a principal conferência dela pra desenvolvedores naquela época já teve uma treta parecida mas foi da Apple com uma empresa que cria aplicativo de e-mail a Apple travou a liberação do aplicativo de e-mail na loja na App Store enquanto não tivesse tudo adequado e a cobrança compatível com o pagamento da Apple mas aquilo foi resolvido antes da feira começar a gente tava se esperando pra ver se ia ter algum pronunciamento alguma coisa mas eles resolveram por fora provavelmente com algum contrato de sigilo tava lá não teve grandes problemas mas agora não agora tá sendo uma disputa global bilionária por causa de um game no fim das contas Pois é e aí como é que é o futuro porque naturalmente o sucesso de desenvolvedores novos sucessos vão gerar problemas muito semelhantes e o que a Epic Games fala é que existe um monopólio justamente pela loja virtual ser a via de acesso ao jogo a gente pode esperar que a Apple tenha que se reformular a sua política de funcionamento da Apple Store e tudo mais por conta desse episódio Olha Maltique a gente sabe que a Apple tá enfrentando um processo na União Europeia por lá pelo antitrust né o órgão de antitrust em relação a isso também questionamentos sobre a dominância dela sobre as imposições que ocorrem na App Store essa é uma discussão que não é de hoje ela só tá sendo catalisada pela Epic mas não é de hoje que isso tá acontecendo The case came after a complaint from Spotify last year It said Apple was unfairly restricting rivals to its own streaming service Apple Music Another point of frustration was a 30% levy imposed on App Developers E sim é possível que ela tenha que rever pra não cair em em sanções maiores como ter que desmembrar a companhia como chegar algum órgão regulador e a força na canetada definir como vai ser o modelo de negócios deles tudo isso pode acontecer e o que esses gigantes da tecnologia morrem de medo é de regulação então tudo que eles conseguem resolver por fora via contrato eles vão e fazem mas aqui eu acho interessante também a gente colocar o outro lado da moeda a Apple está reclamando e tal fez todo esse barulho mas o Google e a Apple eles também vêm a público dizer que cobram essa taxa sim mas que é por isso que no caso do iPhone o iPhone é muito mais seguro do que outros sistemas ou que a velocidade com que os aplicativos estão liberados pra download é muito mais rápida e tudo funciona bem tudo funciona rápido a Apple puxa pra si também essa narrativa de que ela está sendo compensada nessa comissão por uma série de serviços que são de certa forma gratuitos ou ali embutidos no funcionamento do ecossistema também é discutível porque a gente sabe o preço de um iPhone não é pra qualquer bolso e isso também vai diretamente lá pra empresa do Tim Cook mas essa vai ser a narrativa e de certa forma quando você imagina que o sistema da Apple ele é fechado e só os produtos autorizados por ela entram ali na forma de download de fato quando a gente está falando de segurança isso é um pilar fundamental esse controle que a Apple também tem é o que facilita que coloca numa situação mais privilegiada de virar e falar nosso sistema é o que tem a maior segurança nosso sistema é o que tem a maior privacidade e quando você abre pra todo mundo corre-se o risco de virar que nem o Windows que é todo esburacado a gente vira e mexe e fala de golpe vírus diversos esquemas que acontecem no Windows isso no sistema da Apple não ocorre e no caso do Google é interessante porque ele também cobra comissão também tirou o jogo do ar mas o Google pra não se envolver nessas práticas anticoncorrenciais ele vira e fala não mas dá pra você baixar o jogo fora da nossa loja e é verdade dá pra você baixar desde que no sistema Android você entre lá nas configurações e clique autorizar fontes desconhecidas e aí assumir a segurança do seu celular e se algo der errado vai dar errado vai instalar alguma coisa que não funciona direito enfim ao menos ele dá essa flexibilidade essa possibilidade pro usuário que tá querendo baixar no Google dá pra fazer no Android na Apple por enquanto tá impossível não tem como baixar tá, Suss a Apple realmente é muito mais restritiva e agora pra quem já tem o Fortnite baixado no celular quando a empresa lançar atualizações do jogo quem tá com o Fortnite num celular da Apple não vai ter acesso né e aí é outro problema é, por enquanto a Fortnite a Epic Games né o Fortnite tá proibido de publicar atualizações eles estão com tudo travado então o jogo da forma como ele existe hoje ele vai permanecer até que essa situação seja resolvida ainda bem que é um jogo que tá já bastante maduro estabilizado então lá dentro do ambiente online a Epic consegue mexer mas na estrutura do jogo na memória do telefone não por enquanto isso fica impossível e aqui Carol uma curiosidade por causa disso tem alguns espertinhos que estão colocando iPhones com o Fortnite a venda nesses sites de leilão e já já tem gente cobrando 100 mil o equivalente é 100 mil reais pra você levar pra casa é celular da Apple com o game que por enquanto tá proibido mas assim cá entre nós eu não acredito que isso vai ser pra sempre em algum momento eles vão ter que se resolver mas se algum ouvinte aqui do podcast tiver 100 pila pra pagar tem aí também essa chance 100 pila vai ter o problema é ter 100 mil pilas aí a coisa fica um pouco mais difícil como é que é em notas de 200 em notas de 200 o sistema do Fortnite em si ele é vulnerável a relatos de uso por hackers infecção de computadores ou de outros dispositivos por conta do jogo em si olha é muito difícil de falar isso porque o jogo ele é um aplicativo que passa por verificações por checagens ele roda legal ele é estável a gente não tem notícia de grandes fães mas sempre tem um espertinho que tenta embutir outros instaladores junto principalmente no ambiente de computadores computador Windows ou computador Mac e aí fica um pouco mais difícil de falar mas eu não tenho conhecimento de nenhum caso muito grande de invasão lá dentro que os usuários ficaram sem poder jogar porque tinha um hacker atuando não, não geralmente é problema de conexão mesmo do servidor saiu do ar em alguma localização pelo mundo mas se limita a isso até porque é um jogo de 2017 então são quatro anos aí já 17, 18, 19 é, quatro anos eles já conseguiram melhorar muito a situação em relação ao que foi apresentado lá naquela época Boas vindas à agência você teve excelentes recomendações o futuro está em suas mãos sabemos que você tomará as decisões certas boa sorte passos de um lado a gente tem esses dois gigantes né Apple e Google mas de outro essa grita aí do Fortnite pode receber outros apoios eu dei uma olhada o Spotify que concorre com a Apple Music divulgou uma nota aplaudindo a ação da Epic Games o Facebook também criticou esse custo aí de 30% a Samsung mandou um recado dizendo olha a gente não retirou o aplicativo da nossa loja também não quer dizer tem alguns outros atores grandes aí se manifestando de certa forma a favor da Epic Games em si isso é interessante porque quando a gente fala no Vale do Silício tecnologia não dá certo se não é interoperável se não funciona em vários aparelhos ao mesmo tempo então é interessante porque a discussão atual está acontecendo e ao mesmo tempo que o Spotify reclama dessa taxa de 30% ele é um parceiro gigante da Apple quando a Samsung vira e fala não olha dentro do nosso ambiente da nossa lojinha dá para baixar o Fortnite mas ainda assim a Samsung é uma grande participante do desenvolvimento do Android então dá para dizer sim que apesar dos ânimos mais exaltados é uma discussão saudável que está acontecendo de novo são empresas muito ricas ou que movimentam muito dinheiro que estão participando disso não são os pequenos desenvolvedores não são os pequenos criadores de jogos e eu acredito que tudo assim está na mesa até que eles se decidam quem vai abrir um pouco de mão de grana quem vai liberar lá para a loja voltar a funcionar e tal mas tudo está na mesa e no caso do Facebook Carol é interessante porque ele deu um exemplo recente de uma iniciativa relacionada com a pandemia para incentivar os comércios locais e com isso o Facebook tirou as taxas que ele cobra geralmente de transações dentro da plataforma entrou em contato com a Apple e falou olha vamos tirar esses 30% também nesse momento que a gente está realizando é quase uma ação filantrópica e a Apple falou que não também não aceita a regra é a regra ela vale para todo mundo e é isso que a gente tem para dizer mas é a mesma Apple que cai em contradição quando ela permite por exemplo que o aplicativo da Netflix funcione dentro dos produtos Apple e a gente sabe que precisa ter uma assinatura você faz a assinatura por fora no seu computador depois só faz o login lá coloca a senha e está liberado para assistir Netflix então é contraditório tem vários analistas que falam olha tem certas coisas que a Apple faz vista grossa deixa ali rolando tipo Kindle os aplicativos da Amazon mas outras ela está prestando mais atenção e ela está prestando atenção justamente nos games e outras iniciativas que movimentam milhões ou bilhões de dólares enfim ela está de olho no dinheiro grande que a economia digital está movimentando no dia 24 Apple computer will introduce Macintosh and you'll see why 1984 won't be like 1984 tá se isso falando um pouquinho de história em 1984 a Apple fez a propaganda do Macintosh que agora é parodiada pela Epic Games tentando mostrar que na verdade aquele ditador que o Macintosh estava derrubando em 1984 agora é Epic lutando entre aspas contra o ditador da Apple quanto que essa analogia essa paródia faz sentido no mundo real eu acho que faz sentido porque de fato a gente tem uma empresa que está incomodada pela prática da Apple que só é possível devido a sua dominância mas a gente também lembra que nessa campanha lá de 1984 era o Steve Jobs por trás disso e o Steve Jobs é o pai da App Store o Steve Jobs é o pai desse modelo dos 30% pelo menos nos celulares pelo menos nas lojinhas de aplicativos e o Jobs gostava de grana também tanto que sempre cobrou premium pelos aparelhos da Apple eu acho que ele não ficaria constrangido de hoje que a empresa dele participasse dessa briga para manter tudo do jeito que funciona e além disso outro fato curioso é que quando surgiram os primeiros videogames da Nintendo foi quando de fato esse valor essa cicla de 30% ela começou a se popularizar então até hoje aliás era mais inclusive e a Apple defende que hoje cobra menos do que se cobrou durante muito tempo na indústria de games para a chamada distribuição para você colocar o seu jogo no cartucho botar lá na loja para o cara ir comprar no mundo digital não é assim que funciona tudo fica mais simples de acontecer mas acompanhando esse setor há 10 anos já Carol entendendo a idade aqui 10 anos na tecnologia o que eu imagino é que eles falam o tempo inteiro olha a gente já facilitou tornou mais simples a cobrança caiu mas tudo está em evolução nosso mundo tem discussões o tempo inteiro sobre tarifas sobre negócios então não faz sentido para mim que a Apple simplesmente diga olha essa é a regra sempre foi assim ué por que? por que que agora que ela é uma empresa que vale 2 trilhões de dólares ela não pode dar uma aliviada por que que ela não pode virar e pensar em como aumentar a sua receita efetivamente provendo serviços como a TV por assinatura ou então a música ou então esse novo o que se diz por aí né um pacote digital um pacotão que coloque backup online com música com tudo ao mesmo tempo também precisamos ter esse tipo de discussão não eu e você né nós réis mortais mas os executivos desse setor mas eu ainda acho que todas as possibilidades estão na mesa e essas empresas estão batendo pé enquanto por trás devem estar tendo conversas muito acaloradas e constantes para resolver esse problema não todo pois é para a gente fechar tem alguma perspectiva de resolução desse conflito e quais podem ser as consequências aí a mais médio e longo prazo para esse universo dos games por enquanto não tem perspectiva não a gente sabe que o Fortnite continua funcionando para esses 350 milhões o mercado inteiro está acompanhando para saber o que acontece por aí em outubro devemos ter o lançamento do iPhone 12 seria muito desejável que até lá a situação no caso da Apple estivesse resolvida que quanto antes eles conseguirem também fechar essa negociação melhor porque de novo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa a posição lá das big tech das grandes empresas de tecnologia está sendo questionada e quando esse tipo de confusão acontece mancha a reputação delas e além de tudo aumentam as críticas sobre comportamento predatório sobre práticas anticoncorrenciais e por aí vai então é do interesse principalmente de Apple e de Google que tudo seja resolvido rapidinho e eles voltem a tocar a vida como se nada tivesse acontecido mas quando a gente fala de um jogo desse tamanhão e agora ganhando manchetes dos jornais não está simplesmente ali sendo noticiado em blog de tecnologia realmente está chamando a atenção do mundo Tassius Veloso editor de mobile do Tec Tudo muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana Valeu Tassius obrigada Obrigado boa semana para todo mundo até uma próxima Esse foi o Ponto de hoje podcast diário da redação do Globo nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias Quer saber mais? Assine o Globo Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante A edição é do João Guilherme Lacerda Tchau Até mais